eu já tô aqui com o pencil aberto aqui é pode ter alguma diferença de layout do mac pro windows e para o plugin do firefox mas o interessante aqui é que você tem realmente aquela abordagem mais na ativa tanto o ios quanto o android está um pouco desatualizado o design é fazer o ios está o ios antigo e o android está o android 4 mas dá pra gente fazer umas ou menos uma a prototipagem é das interfaces para você apresentar o cliente lembrando que o pencil não vai gerar nenhum código pra gente diferentemente do android creator que vai gerar código pra gente é vamos começar aqui fazer eu vou criar um novo documento a gente tem que uma abordagem de telefone e uma abordagem de tablet eu prefiro a gente focar em telefone se alguém quiser que eu faça alguma coisa de tablet é só falar pra mim que eu tento fazer mas o ionic ele é focado mais em telefone apesar dele ser responsivo todo o código dele é fica não fica o design muito bom mas dá pra fazer entendeu então vamos vamos colocar aqui um telefone eu vou diminuir o tamanho dele a tela é um pouquinho menor do meu computador mas dá pra gente ver se consigo diminuir aqui o tamanho do telefone não consegui diminuir vamos colocar um action bar o android 4 ele tinha como perfil é essa questão do do da tela preta de fundo né é vamos ver se o ios ele ele tem aqui um fundo branco não é vamos ver se posso pegar até até um pouquinho menor então aqui a gente vai vai vamos fazer com a state cœur Brent 2001 eu vou aprimbar fazer com que fosse o si e a gente colocou aqui uma barra, beleza, a gente colocaria aqui um pesquisar, a gente pode colocar aqui também um botão, ver se eu consigo mover esse botão, eu vou colocar aqui cadastro, eu vou colocar aqui também outro botão aqui para cadastro, beleza, e pesquisar, então aqui você pode construir o seu protótipo e se você tiver uma empresa que tem especificação de requisitos, você tem que fazer uma descrição no caso de uso, as interfaces e tal, você pode usar o Pencil para poder desenvolver tanto a parte mobile quanto a parte web ou desktop do seu desenvolvimento de software que faz parte do desenvolvimento da engenharia de software, a prototipagem. Então eu não vou focar muito no Pencil, eu não vou nem salvar o meu mockup aqui, eu vou partir para o Ionic Creator, eu já tenho uma conta cadastrada aqui, entendeu, deixa eu fechar, então eu vou colocar meu e-mail, vocês tem que cadastrar aqui, por favor, no Ionic Creator, a gente vai precisar dessa conta também para o Ionic View. Beleza, eu já tenho aqui um aplicativo desenvolvido, infelizmente o Ionic Creator tem uma versão paga, você pode desenvolver apenas um aplicativo, e o que eu faço geralmente é eu apago ele e vou criando de novo, entendeu, então eu já tenho ele aqui mais ou menos pronto, deixa eu entrar nele aqui para eu poder mostrar para vocês, ele vai criar do zero, tá, só para eu poder mostrar para vocês que eu já criei aqui a interface de restaurantes, interface de pedidos, já tem o menu lateral aqui, eu vou fazer um preview aqui para ver como é que ficou. Então aqui você tem todas as, o que você precisa para poder desenvolver, não tem muito componente aqui para você colocar, mas como o Ionic usa HTML, você pode criar seu próprio componente também, você pode criar seu próprio, ele funciona HTML5, entendeu, mas eu gosto muito assim da gente fazer uma abordagem de forma que a gente consiga fazer ao menos o protótipo do aplicativo, então você pode ir arrastando aqui conforme a sua necessidade. É claro que durante o treinamento eu vou fazer um específico e eu vou fazer modificações nesse código HTML durante o treinamento, mas a gente vai focar muito mais em cards e listas do que em... A gente vai usar essas ferramentas, eu já até fiz aqui o cadastro, já tenho um cadastro, tá vendo, tem um formulário também, Então, na hora que você for criar seu aplicativo, você pode escolher o que você vai colocar, mas a gente vai focar mais nas listas e no card também. Se alguém quiser que eu faça algum exemplo também com essas outras ferramentas aqui, eu posso também fazer. Então, nós vamos começar o desenho com o Ionic, aqui você pode ver o preview do que você está desenvolvendo, entendeu, deixa eu colocar aqui, fazer o que, deixa eu ver se eu consigo, aqui eu consigo ver como que está ficando o menu, tá vendo, E aqui também eu consigo ver como ficaria o restaurante, os pedidos, Deixa eu ver se eu com o menu principal, se eu clicar, Beleza, ele está indo para pedidos, está indo para restaurantes, Eu vou fazer do zero aqui, para a gente aprender a desenvolver o que a gente vai precisar. Algumas páginas, como a, por exemplo, a do cardápio, que a gente, os pratos, o cardápio, Eu não vou fazer, eu não vou fazer ela aqui no Ionic Creator, para a gente fazer manualmente lá no nosso aplicativo na mão, Algumas coisas a gente vai tentar também fazer, digitar realmente, fazer manualmente, Mas a importância do Ionic Creator é realmente a velocidade que você consegue desenvolver um aplicativo. Eu, por exemplo, eu, como eu já estou trabalhando um pouquinho com a parte de Ionic, Venho estudando o Ionic nos últimos três meses, que veio uma demanda para mim, para mim poder desenvolver, Eu acho que eu consigo, por exemplo, fazer um aplicativo simples, por exemplo, Que fosse um aplicativo de pedidos, por exemplo, de uma fábrica, por exemplo, Que você vai pedir para fabricar um carro ou um produto, por volta de um dia. Por exemplo, a gente pode fazer um aplicativo de lista de presença, por exemplo. É um aplicativo interessante. Eu conseguiria fazer esse aplicativo de lista de presença em um dia. Por exemplo, a lista de presença do treinamento. Então, em um dia, por volta de três, três horas e meia, eu que tenho mais experiência, Já estaria com o aplicativo pronto, usando o Ionic Creator. E se eu não for usar o Ionic Creator, realmente eu vou ter que digitar muito mais, Criar tudo na mão. Então, dificulta um pouco na hora do desenvolvimento do aplicativo. Então, eu vou encerrar essa aula de hoje. De hoje, não. Essa aula aqui. E a próxima aula a gente vai usar todas as funcionalidades do Ionic Creator. E também, depois a gente vai ver quais são as funcionalidades que também tem na parte que a gente pode ser no upgrade que a gente tem aqui. Entendeu? Que é a parte que você pode ter a possibilidade de usar um mês o Ionic Creator Pro. Mas eu não vou fazer uma abordagem do Pro. Eu vou usar a versão gratuita mesmo. E a gente vai ver tudo que precisa ser feito para poder criar esse aplicativo. O mockup desse aplicativo nas próximas aulas. Eu vou mostrar para vocês aqui, fazer uma abordagem bem simples das ferramentas de mockup. O primeiro é o Pencil. A gente vai estar nessa URL. Eu vou disponibilizar o URL em TXT aqui para vocês também. Aqui no Pencil é o evolus.vn Download. Você pode fazer o download da plataforma que você desejar. O Pingendo também tem um Online Builder, que é a plataforma onde você baixa a versão desktop. E o Ionic Creator, que precisa de fazer um cadastro na plataforma da Ionic para você conseguir fazer o mockup. Eu vou começar pelo Pencil. Ele tem uma abordagem bem web, entendeu? Por exemplo, você pode fazer a prototipagem de um sistema mais sistêmico. Mas também você consegue fazer uma prototipagem de um aplicativo para mostrar para o seu cliente. O foco nosso, o nosso treinamento vai ser mais realmente o Ionic Creator, que vai gerar o nosso aplicativo em Ionic. Praticamente toda a parte de interface toda pronta, com toda a navegação também. E eu vou mostrar para vocês também como que, posteriormente, como que cria do zero uma plataforma Ionic. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como que funcionaria essa parte de mockup para a gente começar prototipando as interfaces. E também se alguém quiser me passar alguma coisa que eu deseje que eu desenvolva, seria interessante também passar via mockup para a gente tentar desenvolver. Como eu falei no vídeo anterior, eu não vou prometer que eu vou desenvolver o aplicativo para vocês. Mas se for interessante para a aula, conforme a disponibilidade de tempo, eu vou tentar desenvolver para vocês. Eu já estou aqui com o Pencil aberto aqui. Pode ter alguma diferença de layout do Mac para o Windows e para o plugin do Firefox. Mas o interessante aqui é que você tem realmente aquela abordagem mais nativa, tanto o iOS quanto o Android. O Android está um pouco desatualizado, o design, o iOS antigo e o Android está o Android 4. Mas dá para a gente fazer mais ou menos uma prototipagem das interfaces para você apresentar para o cliente. Lembrando que o Pencil não vai gerar nenhum código para a gente, diferentemente do Android Creator, que vai gerar código para a gente. Vamos começar aqui, eu vou criar um novo documento. A gente tem aqui uma abordagem de telefone e uma abordagem de tablet. Eu prefiro a gente focar em telefone. Se alguém quiser que eu faça alguma coisa de tablet, é só falar para mim que eu tento fazer. Mas o Ionic, ele é focado mais em telefone, apesar dele ser responsivo, todo o código dele, não fica o design muito bom. Mas dá para fazer, entendeu? Então vamos colocar aqui um telefone. Eu vou diminuir aqui o tamanho dele. Realmente a tela, a tela é um pouquinho menor do meu computador, mas dá para a gente, deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui o tamanho do telefone. Não, não consegui diminuir. Vamos colocar um Action Bar. Action Bar. O Android 4, ele tinha como perfil, essa questão da tela preta de fundo, né? Vamos ver se o iOS, ele tem aqui um fundo branco. O iOS tem um fundo branco, vou apagar, ele está até um pouquinho menor. Então aqui a gente vai, vamos fazer como se fosse iOS e aí a gente colocaria aqui uma barra, beleza? A gente colocaria aqui um, a gente pode colocar aqui um pesquisar, a gente pode colocar aqui também um button. Cadastro, 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 beleza? E pesquisar. Então aqui você pode construir o seu protótipo e se você tiver uma empresa que tem especificação de requisitos, né? Você tem que fazer uma descrição no caso de uso, as interfaces e tal, você pode usar o Pencil para poder desenvolver tanto a parte mobile como a parte web ou desktop do seu desenvolvimento de software, que faz parte que faz parte do desenvolvimento da engenharia de software, a prototipagem. Então eu não vou focar muito no Pencil, eu não vou nem salvar o meu mockup aqui. Eu vou partir para o Ionic Creator. Eu já tenho uma conta cadastrada aqui, entendeu? Deixa eu fechar. Então eu vou colocar meu e-mail. Vocês têm que cadastrar aqui, por favor, no Ionic Creator. A gente vai precisar dessa conta também para o Ionic View. Beleza, eu já tenho aqui um aplicativo desenvolvido. Infelizmente, o Ionic Creator tem uma versão paga, você pode desenvolver apenas um aplicativo. O que eu faço, geralmente, é eu apago ele e vou criando de novo, entendeu? Então, eu já tenho ele aqui mais ou menos pronto. Deixa eu entrar nele aqui para eu poder mostrar para vocês. Deixa eu criar do zero, tá? Só para eu poder mostrar para vocês que eu já criei aqui a interface de restaurantes, a interface de pedidos. Já tem o menu lateral aqui, eu vou fazer um preview aqui para ver como é que ficou. Então aqui você tem todas as... o que você precisa para poder desenvolver. Não tem muito componente aqui para você colocar, mas como o Ionic usa HTML, você pode criar seu próprio componente também. Você pode criar seu próprio... ele funciona HTML5, entendeu? Mas eu gosto muito, assim, da gente fazer uma abordagem de forma que a gente consiga fazer ao menos o protótipo do aplicativo. Então você pode ir arrastando aqui conforme a sua necessidade. É claro que durante o treinamento eu vou fazer um específico e eu vou fazer modificações nesse código HTML durante o treinamento. Mas a gente vai focar muito mais em cards e listas do que... A gente vai usar essas ferramentas. Eu já até fiz o cadastro. Eu já tenho um cadastro, tá vendo? E tenho um formulário também. Então, na hora que você for criar seu aplicativo, você pode escolher o que você vai colocar, mas a gente vai focar mais nas listas e no card também. Se alguém quiser que eu faça algum exemplo também com essas outras ferramentas aqui, eu posso também fazer. Então nós vamos começar o desenho com o Ionic. Aqui você pode ver o preview do que você está desenvolvendo, entendeu? Deixa eu colocar aqui e fazer o que... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui eu consigo ver como que está ficando o menu, tá vendo? E aqui também eu consigo ver como ficaria o restaurante, os pedidos. Deixa eu ver se eu com o menu principal, se eu clicar... Beleza? Ele está indo para o pedido, está indo para o restaurante. Eu vou fazer do zero aqui, para a gente... Para a gente... Aprender a desenvolver o que a gente vai precisar. Algumas páginas, como a... Por exemplo, a de... Do cardápio, que a gente... Os pratos, o cardápio. Eu não vou fazer... Eu não vou fazer ela aqui no Ionic Creator, para a gente fazer manualmente lá no nosso aplicativo na mão. Algumas coisas a gente vai tentar também fazer... Digitar realmente, fazer manualmente. Mas a importância do Ionic Creator é realmente a velocidade que você consegue desenvolver um aplicativo. Eu, por exemplo, como eu já estou trabalhando um pouquinho com a parte de Ionic... Venho estudando o Ionic nos últimos três meses... Que veio uma demanda para mim, para mim poder desenvolver. Eu acho que eu consigo, por exemplo, fazer um aplicativo simples, por exemplo... Que fosse um aplicativo de pedidos, por exemplo, de uma fábrica, por exemplo... Que você vai pedir para fabricar um carro ou um produto por volta de um dia. Por exemplo, a gente pode fazer um aplicativo de lista de presença, por exemplo. É um aplicativo interessante. Eu conseguiria fazer esse aplicativo de lista de presença em um dia. Por exemplo, a lista de presença do treinamento. Do treinamento. Então, em um dia, por volta de três, três horas e meia... Eu que tenho mais experiência... Já estaria com o aplicativo pronto usando o Ionic Creator. E se eu não for usar o Ionic Creator... Realmente eu vou ter que digitar muito mais. Criar tudo na mão. Então, dificulta um pouco na hora do desenvolvimento do aplicativo. Então, eu vou encerrar essa aula de hoje... De hoje, não. Essa aula aqui. E a próxima aula a gente vai usar todas as funcionalidades do Ionic Creator. E também, depois a gente vai ver quais são as funcionalidades que também tem na parte que a gente pode ser no upgrade que a gente tem aqui. Entendeu? Que é a parte que você pode... Tem a possibilidade de se usar um mês o Ionic Creator Pro. Mas eu não vou fazer uma abordagem do Pro. Eu vou usar a versão gratuita mesmo. E a gente vai ver tudo que precisa ser feito para poder criar esse aplicativo. O mock-up desse aplicativo. Nas próximas aulas. Transcrição e Legendas por Quintal